Vem, manem, f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Um veloz terror poste, close e stop, pisante a choque, super choque Balada só top, nelas vou dar bote, enganar ganho grana dando um golpe Se envolver na minha perdição das patricinhas, que de modelo se revela um tran de galinhas E de baladinha, minha vela gatinha, isso termina tipo um filme das brasileirinhas Tu traz pra mim várias garrafas de uísque, que bom vendo show de strips Minha vida ao controle, eu que comando o clique Venham todas que agora eu tô chique, o DJ arrebentando a batida Viva o extremo como se fosse uma despedida Vou aí pra Las Vegas, comprei um castelo em Noruega Hey, my game, beat, deu uma festa Gopper, money, fucking beat, bilionários Tô pouco me lixando pra esses bandos otários Desvilando de carro, de jatinho engalado Com a dobra e morda do lado Love, money, fucking beat, bilionários Mansão, biate, festa, night, coleção, dê Palavre, money, fucking beat, bilionários Tô pouco me lixando Pra esses bandos de otários Pra esses bandos de otários Desvilando de carro, de jatinho engalado Eu mando fuck you pro recado Lá, 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 Porra Murila Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk porra